É galera, daqui a pouco vocês vão pensar Nossa senhora, esse cara só vive dentro de carro Só faz vídeo dentro do carro Mas gente, é o tempo que eu tenho É esse tempo aqui De tranquilidade, pista Vou rodar até 3h23 Agora são 3h02 Entendeu? Tô indo ali buscar o Nicolas Como vocês viram, ontem ele tava comigo E hoje ele já tá Na casa da mãe dele Que passou só a sexta pra sábado Eu já tô indo buscar ele de novo Porque esse mês inteiro ele vai ficar comigo Ele ficou comigo, praticamente já tá acabando o mês Então eu tô indo lá buscar ele agora E é por isso que eu tô aproveitando Que eu tô aqui praticamente sem fazer nada Porque o carro dirige praticamente sozinho Na verdade ele dirige sozinho na Huawei Se eu botar mais um toque aqui ele dirige Mas ele não continua dirigindo Se eu tiver com o celular na mão Então por esse motivo Eu não posso fazer essa tecnologia funcionar agora Se não ia fazer e aí ficava melhor ainda Mas enfim Eu acho que ele identifica por algum lugar Talvez por essa câmera que tem aqui em cima Tá vendo a camerazinha bem ali Talvez por essa câmera ali Ele identifica que eu não estou com as mãos no volante Porque não pode dirigir um carro Tipo assim, um carro não pode dirigir sem ter alguém E sem as mãos estar no volante Pelo menos isso é uma regra Uma lei aqui em Massachusetts E tô começando mais um vídeo aqui pra vocês Pra quem não me conhece ainda Meu nome é Roni Zeri Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal E uma das perguntas também Além de trabalho Que depois eu vou fazer um vídeo sobre trabalho de novo Porque Tipo assim, parece que todo dia Entra alguém no YouTube E procura sobre trabalho nos Estados Unidos É incrível como que pode Um negócio desse 25 estados aqui já Pra vocês terem uma ideia É lógico que eu não convivi em todos eles Eu convivi mais aqui em Massachusetts Mas Flórida e Califórnia Que são os principais destinos dos brasileiros Eu passei bastante tempo E eu pude ver como que é a realidade nesses lugares Tá? E não é legal pra recém-chegado Se você já tem uma grana Se você já tá estabilizado Já tá indocumentado Alguma coisa do tipo Aí de repente a Flórida e a Califórnia Podem ser umas boas opções Mas se você não tem nada disso, cara Se você é pobre Principalmente Venha pra Massachusetts Mas Rony O custo de vida em Massachusetts É um dos mais altos dos Estados Unidos Como que você me fala que vale a pena ir pra aí? É um custo de vida alto Mas a aquisição financeira aqui é muito maior Você entendeu? Todo mundo aqui ganha muito dinheiro Todo mundo Todo mundo Desde daquela pessoa que lava prato Até o dono do restaurante Todo mundo ganha bastante Todo mundo ganha bem Entendeu? É bem distribuído o dinheiro E parece Que o dinheiro rola solto aqui Nesse lugar Nesse estado aqui Entendeu? Porque todo trabalho que você vai fazer No mínimo você vai ganhar 15 dólares a hora Então se você trabalhar 10 horas nesse dia Você que não sabe fazer nada Tô falando pra quem não sabe fazer nada Você vai ganhar seus 15 dólares a hora E no outro dia você vai ter trabalho de novo Não é porque você não sabe de nada Que vão te demitir não Entendeu? No outro dia tem trabalho de novo Você vai trabalhar Você vai ganhar seu dinheirinho Trânsito parou de novo aqui Olha pra você ver Eu não tô freando Tem um carro aqui na minha frente Pode ver que a velocidade tá diminuindo Tá vendo? Olha lá o cara freou Tá vendo? Olha o pedal Meu pé tá parado Tá vendo a velocidade Trânsito meio que tem uma parada Pra você ver como que Às vezes um carro desse aqui Ah Rony Mas um carro desse é caro demais Que não sei o que Não vale a pena Vale a pena Porque às vezes Você evita um acidente Se eu tivesse vindo distraído ali agora E esse carro da frente freasse E eu não tivesse percebido Aconteceu ontem com um colega meu Tava vindo em um Camaro Que não tem tecnologia né Um mais antiguinho um pouco Não tem tanta tecnologia Bateu um monte de carro na frente dele Ele não prestou atenção Bateu também Bateu atrás dele Foi parar no hospital O carro batido e tudo mais Inclusive tô indo lá buscar ele agora também Depois de pegar o Nicolas Vou buscar ele também Em outra cidade ali Mais pra frente um pouco Então tipo assim Vou falar o nome das cidades Diz que eu tô A cidade que eu saí Maldem Que é onde eu moro tá E eu recomendo 100% Primeiro lugar Assim isolado é Maldem Por que Rony Maldem? Porque Maldem Você pode estacionar uma frota de carro na rua Ninguém vai te incomodar Aonde eu moro Eu tenho minha vaga Pro meu carro Entendeu? Eu pago por ela Entendeu? Mas Se você mora em uma casa Você pode pôr na rua Ou pode pôr na driveway dessa casa Beleza? Driveway é como se fosse uma garagem Um estacionamento da própria casa Entendeu? E aí Essa cidade é boa Primeiramente por causa disso Segundo É uma cidade muito grande Terceiro É uma cidade que tem muito Uma comunidade brasileira muito grande também Tem restaurante Tem mercado Né? Tudo que um brasileiro precisa Tem em Maldem E é tudo Assim Apesar de ser uma cidade grande Ela tem muitas Muita gente perto Parece que é longe Mas parece que tá tudo perto também Ao mesmo tempo Sem contar que Ela é colada em Medford Colada em Summerville Colada Muito próxima de Cambridge Entendeu? É... Muito próxima também de Everett Na verdade ela faz divisa com Everett também Então tudo tá interligado ali ó Essas cidades São as melhores na minha opinião Né? Essas que eu falei agora São as melhores Assim mais próximas de Boston Beleza? Por quê? Porque são as cidades que tem mais comunidade brasileira Pra quem tá chegando Você não sabe falar inglês E mesmo que você soubesse falar inglês Os americanos eles são muito frios Eles não vão ter uma aproximação Como os brasileiros tem Entendeu? Não tem como Não tem como Eles são muito na deles É difícil você se aproximar Se você tentar se aproximar Vai ser poucas palavras Daqui a pouco ele já vai se afastar de você Então tipo assim Se você precisar deles pra qualquer coisa Vai ser um pouco complicado Porque você não Ele não tem aquele calor brasileiro Entendeu? Até que os hispanos ainda tem um pouco Esse calor Essa alegria e tal Os americanos não Eles são muito fechados É lógico né? Que entre eles Eles Acredito que eles se abram bastante Mas com os imigrantes Não é tanto Beleza? Então tipo assim Eu não sei se vocês Têm a mesma percepção Mas eu tenho um pouco De fisionomia Meio que de um americano Entendeu? Então eles chegam pra conversar comigo Só que quando No começo né? Quando eu não sabia falar inglês Não sabia falar nada Eu tentava falar alguma coisa Eles percebiam que eu não sabia E já saia fora Já se afastava Fala Ih não vai ter como dialogar Com esse cara Porque ele não sabe falar nada Agora eu já consigo Desembolar uma conversa legal Em inglês Então o inglês também É uma coisa muito importante Aqui na América né? Depois eu vou chegar Nesse detalhe também Eu vou falar sobre isso Pra vocês Então vou renovar Muitos vídeos aqui Que tá precisando Na verdade né? Eu tô muito parado Até me desculpa aí vocês Porque nossa Muita correria Muita coisa pra fazer Mas eu sei que eu não posso Deixar vocês órfãos de vídeos Porque vocês gostam É como se fosse um Netflix né? A pessoa fica esperando Aí o Rony não postou hoje Aí amanhã acorda Ele falou Pô o Rony não postou hoje de novo Então tipo assim Fica chato Eu sei como é que é E se fosse eu No lugar de vocês Eu também estaria chateado Eu também estaria chateado Com isso Mas enfim Essas cidades que eu falei São as melhores Aí depois Tem outras cidades Um pouco Não tão boas Mas ótimas Não tão boas Para imigrantes Mas são ótimas Essas cidades Que é o que? Wakefield Burlington Uburn Stoneham Winchester Essas cinco cidades Essas cinco cidades ali São perfeitas também Perfeitas Só que Você tem que botar Uma mão no bolso Você vai ter que gastar Um pouquinho Para poder Você morar Nessas cidades Beleza? Mas são cidades Excelentes Excelentes cidades Para vocês morarem As escolas dessas cidades São as melhores daqui Beleza? Se você quiser matricular Seu filho Você que tem filho aí Venha para essas cidades As escolas são ótimas Ótimas Para você Ter uma criança Que vai se desenvolver Que vai ter Um ensino espetacular Rony Mas as outras cidades São ruins? Não é que as outras cidades São ruins Mas se você bota Seu filho lá em Linn Por exemplo Se você bota Seu filho lá em Chelsea É perigoso Gente Rola muita droga É muito É tudo muito perigoso Você entendeu? Aí Rony Mas e aí Rony Fala das cidades Das queridinhas aí Do que o pessoal gosta Os brasileiros Que é Framingham Que é mais Melbourne Worcester Que estão falando muito Essas cidades pessoal Tem muitos brasileiros realmente Mas eu não recomendo Isso é minha recomendação Que eu estou falando nesse vídeo Eu não recomendo Por que Rony Você não recomenda? Porque é muito afastado Então quanto mais afastado Você mora Menos oportunidades Você vai ter Concorda comigo? Aqui você está do lado de Boston Então tem muita oportunidade Tem muito restaurante Tem muita obra Tem muito tudo para fazer Será que lá nesses lugares afastados Vai ter também? Entendeu? Será que você vai conseguir morar Perto dos brasileiros Para poder Eles te buscarem em casa Levar para o trabalho Às vezes Porque você vai chegar aqui Listo, sem dinheiro Lascado Aqui você estando perto deles Aqui em Malden Aqui em Everett Já muda com peça Porque a maioria dos general contract Esses caras moram tudo aqui Então eles te buscam de boa Rony Tem uma outra região também Que o pessoal fala um pouco Que é Queens O que você acha de Queens? A região de Queens Eu também não recomendo Para nenhum brasileiro Primeiro O trânsito lá é absurdo O trânsito lá é caótico Entendeu? É muito ruim o trânsito As cidades lá próximas A maioria delas São ruins Dorchester, Jamaica Plain Roxbury Rosendale Que inclusive Eu já morei em Rosendale Por isso que eu sei De tudo o que rola lá para baixo Lá eles ficam usando droga Na porta das casas Maconha Essas coisas assim Que é liberada Eles ficam na porta ali Fumando e tudo Então tipo assim Eu não recomendo Principalmente se você tem família Não vá para aquela região Não vá Porque ali vai ser ruim demais Para vocês Entendeu? Tipo assim Onde tem as casas Mais caras daqui Praticamente Porque é do lado de Boston Mas em compensação Não vale a pena Comprar uma casa Daquela ali Você entendeu? Então não vá para aquela região Aí tem outra região também Mais lá para baixo Que é a região de Fall River Olha Fall River também é uma cidade boa Tem bastante brasileiro Tem muitos brasileiros lá sim Gente Mas é uma cidade mais pobre É uma cidade que Eu falei ontem Que não é uma cidade Muito recomendada Brockton ali para baixo Também não é muito recomendada Tudo que for ali mais para baixo Na minha opinião Não é muito recomendado Para brasileiro Mas Existe vida lá para lá também Então se você quiser ir para lá Fica a seu critério Eu não vou Eu não iria Eu prefiro a parte de cima A região norte Aqui onde eu fico Entendeu? Aí vamos falar Das últimas cidades Assim que eu recomendo Que é o que? Peabody Salem Denver E Beverly Que já fica no North Shore Entendeu? Na região North Shore Que é uma região também Excelente Tem muitos brasileiros A maioria de Minas Os amigos que eu tenho Nessa região A maioria deles São todos de Minas Não tenho nada Para falar desses caras São gente boa demais O caminhão estava Atrás de mim Eu estava na velocidade Da pista Que está no Um piloto automático Ele não gostou não Tá bom É só ultrapassar O que que tem, né? Enfim Vá para essas cidades Se você quer Se aproximar dos mineiros Ali e tal O pessoal lá de Padre Paraíso De Ladainha, né? O Jojo Meu amigo lá Deixa eu ver o que mais Quem morou também Muito tempo ali em Piba Ele foi o Arrênio, né? Do Boston Busca Meu amigão também Só que ele não é de Minas Mas é próximo, né? Lá de Espírito Santo É do lado ali de Minas também Então, tipo assim Tem muitos brasileiros Ali para cima Naquela região Também recomendo muito Para vocês Aquela região Porque eu já morei lá Eu sei como é que é É muito boa Muito boa mesmo Eu morei em Salem Dois anos, né? Aí, para você que não sabe O que é Salem Que é como pronuncia O nome dessa cidade É aquela Não sei se você já viu Aquele filme Do Sessão da Tarde, né? As Bruxas de Salem É lá Ali é a cidade das bruxas mesmo Literalmente Mas, tipo assim Tem nada a ver, gente É uma cultura só Só que teve umas histórias Mas a cidade funciona normal Não tem problema nenhum lá Beleza, pessoal Acho que eu consegui Decifrar bastante Para vocês aí As cidades Se você tiver alguma dúvida, né? Eu sempre deixo Meu número de contato Aqui embaixo Se você quiser conversar comigo Manda uma mensagem aí Vamos se entender Eu tenho certeza que Você vai conseguir chegar Aqui na América E você vai vencer também Se eu conseguir Chegar onde eu estou chegando Eu não sou melhor do que ninguém Qualquer pessoa Tenho que dar uma freadona aqui agora Qualquer pessoa consegue Beleza? Então Se inscreve no canal Ativa o sininho Para você não perder os próximos vídeos, né? E eu não vou desistir Enquanto você não chegar aqui, tá? Confia em mim Que você vai chegar nessa terra E olha o trânsito Agora que A cidade onde eu vou entrar Travou Mas do lado está funcionando Olha lá E o dia está lindo hoje, hein? O dia está lindo Todo ensolarado, ó Clima de piscina, hein? Clima de piscina mais tarde, né? Vamos que vamos para a piscina? Quer ir para a piscina comigo? Então chega aqui nos Estados Unidos Vamos que vamos, gente Tamo junto aí